Olá, muito bem. E hoje, começando aquela semana MEI, também em Guarapuava, empreendedora aqui em Guarapuava. A gente vai ficar durante uma semana exposto aqui, aqui na Praça, lá em dezembro, aqui ao meu lado está o prefeito César. A gente vai falar sobre mais esse programa aí. A gente diz que Guarapuava também está sendo destaque. A gente sempre acompanha todas as minhas inaugurações, investimentos aqui em Guarapuava. E Guarapuava 2015 está começando já, com o pré-direito, grandes conquistas aí. E Guarapuava não para mais, né, prefeito? Exatamente. Guarapuava não para mais em nenhum setor, em nenhum segmento. E aqui, mais uma grande conquista da Secretaria de Indústria e Comércio, dentro desse grande trabalho que a gente tem feito, tem incentivo e estímulo às microempresas, ao empreendedorismo, de forma geral, em Guarapuava. E com essa estrutura aqui, que foi criada junto com o SEBRAE, na Semana Nacional do Microempreendedor Individual, nós estamos fortalecendo ainda mais esse processo, estimulando as pessoas que querem abrir o seu negócio a virem aqui, com toda a facilitação, desburocratizando, simplificando o processo, as etapas. E também, hoje, fizemos a entrega da van, né, esse veículo que foi adquirido para a Secretaria de Indústria e Comércio, onde nós vamos colocar toda a estrutura da agência do empreendedor, para que ela possa se deslocar e ir ao encontro das pessoas nos distritos do nosso município e também nos grandes bairros e nos grandes eventos, para com isso facilitar ainda mais o acesso das pessoas ao processo que nós oferecemos pela agência do empreendedor, simplificando a abertura das empresas, elevando as equipes de fiscalização para facilitar o processo de abertura das empresas, enfim, dotando a agência do empreendedor com uma estrutura completa para que ela continue sendo esse grande sucesso, que em apenas oito meses, formalizou 450 novas empresas em Guarapuava, gerando oportunidade para centenas de pessoas iniciarem seus negócios e prosperarem a partir do empreendedorismo. Então, esse veículo a van vai ser muito importante, né, porque também essa agência do empreendedor em Guarapuava vai também, não somente em Guarapuava, mas também da região, né? Exatamente, vai levar toda a estrutura da agência do empreendedor para os distritos aqui de Guarapuava. Nós temos um município muito grande, né, Guarapuava com seus distritos, vai poder também receber essa estrutura da agência e com isso também estimular a abertura de novos negócios, estimular o empreendedorismo também na zona rural do nosso município e nos distritos aqui de Guarapuava.